Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Vice-regente, Cleber Sena, instrutor de Pelotão Cívico, Gesilane Araújo, Baliza e Isabela Gomes Dirigentes, Antônio Júnior, Alexandre Peixoto, Afonso dos Santos, Gesilane Araújo e Eder Bainese Repertório, variado, senhoras e senhores, Camassari Som e som, em julgamento Oh, oh oh! Tchau, tchau. 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 Tchau.